Música Perdido Ó pau no cu Mata aí Mata aí na onda 1 e 2 M14 Deixa só a 3 aí pra mim Mano é fácil pegar a Kaoro Eu disse A Ka mas é a mais fácil da M14 É foda principalmente quando a patente É um pouco baixo A mais fácil é a Ka mas a Ka Quase sempre sai com 10 Eu quero a Dx É Dx é boa também Eu só tentei uma vez Não tinha que te dar a Ka Aí ganhei a Ka Tentei duas vezes Deixa pra mim agora Vai lá O loido O loido Lino tem um Seca Fox pra mim Certo Caraca internet Filho da puta Quantos K mais de um mês Macha Fox só sai com os ganhei a M14 Ganhou Filho da puta Tem dois tickets ainda Caralho Ainda tem dois tickets ainda Vai ganhar o logo Acabou, acabou